E no vídeo de hoje eu vim com mais uma receitinha de sabão caseiro que fica tão bom ou melhor do que aquele sabão de mercado então fica comigo até o final do vídeo para você não perder o passo a passo Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristina e esse é o meu canal sejam todos bem-vindos agora vamos para a receita? Aqui eu já coloquei as minhas luvas para proteger as minhas mãos e aqui eu vou pegar uma colher bem generosa de sal e eu vou diluir em 100ml de água água da torneira mesmo, gente Eu só vou dissolver esse sal aqui para depois ela ficar um pouquinho mais fácil, essa salmoura de incorporar na receita Então eu já deixo reservada aqui e a gente já passa para o próximo passo E aqui numa bacia eu vou colocar um litro de óleo morno que eu aqueci no micro-ondas por dois minutinhos E dentro desse óleo morno eu vou colocar 50ml de água sanitária para a gente dar uma clarificada nesse óleo Mexer aqui por alguns segundinhos que o óleo já incorpora aqui, olha como já ficou clarinho E já posso colocar a minha soda cáustica que aqui eu tenho 200ml de soda cáustica líquida 50% E aqui nós vamos mexer por 15 minutos Esse sabão, gente, eu vou fazer ele no mix porque minhas receitas de sabão estão atrasadas e eu preciso ganhar tempo Mas essa receita aqui, o preparo dela é 40 minutos Mas aqui eu vou adiantar com o mix para ser um pouco mais rápido E aqui com o mix eu vou falar para vocês quanto tempo que eu vou levar Então vamos lá Essa receita você pode fazer com óleo novo ou com óleo usado E se você quiser misturar um pouco de banha ou de sebo no seu óleo usado você pode misturar porque quanto mais gordura tiver nesse óleo mais duro o seu sabão vai ficar Se na sua cidade tiver muito calor você nem precisa aquecer 2 minutinhos no micro-ondas No dia que eu fiz esse sabão estava frio por isso que eu aqueci E outra coisa, gente se você tem alergia à água sanitária ou se o cheiro do seu óleo não está muito forte ou se você não quiser usar então tudo bem não precisa colocar, tá bom? Aqui eu bati por 7 minutos e agora eu vou começar a acrescentar os outros ingredientes Só que a partir de agora, gente vocês vão contar 25 minutos Eu vou colocar 100ml de detergente E vou continuar batendo Só que a gente vai contar 25 minutos a partir do momento que a gente vai incorporando os outros ingredientes Vou dar uma mexidinha aqui Nessa primeira etapa do sabão eu bati durante 7 minutos no mix mas se você for bater na mão você vai bater durante 15 minutos Já vou colocar a minha salmoura E toda vez que eu coloco o ingrediente é sempre bom dar uma mexidinha Eu com o mix eu não precisaria fazer isso mas eu estou fazendo só para demonstrar para vocês que é importante que a cada ingrediente a gente misture bem para ficar bem homogêneo Aqui eu já vou entrar com o anil Eu vou usar esse anil aqui, olha O anil, gente, é a gosto Você pode colocar a quantidade que você quiser Eu vou colocar uma colher Duas Quatro colheres eu vou pôr E vamos ver a tonalidade que vai ficar para ver se eu vou precisar colocar o corante ou não Esse anil que eu estou usando aqui é o líquido mas se o que você tiver aí for de pedrinha você pode usar uma ou duas pedrinhas Você aquece umas duas ou três colheres de água Dissolve ele e coloca na receita da mesma maneira que eu estou colocando esse daqui E já vou colocar aqui, gente Cinco colheres de sabão em pó Olha lá Uma Cinco colheres E aqui você pode usar tanto um sabão mais baratinho quanto um sabão mais caro Mas quanto melhor o seu sabão em pó melhor vai ser o seu sabão em pedra E vou colocar umas gotinhas de corante, gente Só para dar um tom mais bonito aqui no nosso sabão Não vou colocar muito não que eu quero um sabãozinho mais claro E você pode usar qualquer tipo de corante Inclusive aquele alimentício E vamos bater esse sabão aqui E já sabe, né, gente Se for na mão 25 minutos a partir do momento que você coloca os outros ingredientes E no mix eu vou falar para vocês quanto tempo que eu vou bater aqui E, gente, vai colocando os ingredientes na mesma ordem que eu estou falando que esse sabão aqui não tem erro Vocês vão ver lá no final como ele fica bonito E eu já quero aproveitar e pedir desculpa para vocês porque como eu gravo em casa fica quase impossível eu gravar o áudio do começo ao final Então tem algumas partes que eu precisei narrar devido a muito barulho de fundo tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês Eu acho que eu só vou acrescentar mais umas gotinhas de corante porque depois quando ele seca ele fica mais claro Agora eu acho que já tá bom E essa receita é melhor você fazer na mão ou no mixer Você pode usar o liquidificador mas vai forçar muito o motor do seu liquidificador Nessa receita o detergente vai agregar um pouco mais de espuma e a salmoura vai ajudar na limpeza e no endurecimento desse sabão E o anil, gente vai realçar as cores das roupas coloridas e ajudar a clarear as roupas claras O sabão em pó também vai ajudar no perfume e no teor de espuma E o corante só se vocês tiverem e quiserem porque o corante é 100% opcional Prontinho, gente aqui eu bati por 12 minutos Olha só como esse sabão tá grosso E agora eu já vou informar pra vocês verem Aqui eu tenho uma bacinha olha Essa bacia aqui ela é pra um litro certinho E eu compro essas bacinhas gente em loja de um real Só que eu pago por volta de seis reais a última vez que eu comprei Olha só que massa bonita Eu já arrumei ele aqui na forminha Agora eu vou esperar ele ficar firme e aí eu já venho e faço os cortes E depois eu venho mostrar pra vocês Meu sabão aqui ficou pronto e depois de cinco horas que eu tinha feito ele já tava bem firme Eu fiz os cortes e deixei ele secando nessa forminha durante sete dias Só não esquecendo, gente que esse sabão ele precisa de 21 dias de cura pra não irritar as nossas mãos Então agora eu vou desenformar pra vocês Vamos ver como é que ele ficou Já tá soltinho Olha só que azul lindo Ele ainda tá secando Olha E agora eu vou pesar e a gente vai fazer o teste da espuma Muitas pessoas me perguntam qual que é o momento de plastificar Esse sabão aqui já tá bem sequinho Então se você quiser colocar em um papel filme ou num saquinho plástico ou até mesmo numa caixinha de papelão bem tampado não tem problema Deixa ele curando o plastificado Olha gente essa barra deu 309 gramas Vamos ver quanto é que deu tudo aqui Eu queria aproveitar já e convidar você que ainda não conhece meu Instagram pra me fazer uma visita Meu Instagram é canaldacristina underlineoficial Espero por vocês lá Olha e aqui deu 1,680 gramas Agora vamos pro teste da espuma Agora chegou a hora mais esperada do vídeo que vocês gostam que é o teste da espuma né Mas vamos ver se ele tá duro Olha gente pedra dura do jeito que vocês gostam Peguei minha esponjinha aqui olha que não tem nada Passar um pouquinho desse sabão e já quero pedir pra você deixar o seu like antes do vídeo acabar e compartilhe nas redes sociais no WhatsApp e no Facebook e se você é novo por aqui aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo Olha gente quanta espuma Esse sabão aqui ficou um espetáculo Ficou bonito cheiroso limpa muito Olha e espuma bastante do jeito que vocês gostam Essa espuma aqui é super macia Então o teste de espuma tá aprovado O teste de dureza tá aprovado E o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau gente Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus